Estamos aqui com o nosso titã, o Sarco, e estamos em uma ilha completamente isolado, infelizmente não tem mais nenhuma criatura por aqui, estamos sozinhos, os únicos Sarcos restantes aqui nesta ilha, literalmente ela é pequena, eu já dei volta em tudo e até agora não achei nada, então a gente vai ter que fazer o seguinte, vamos ter que atravessar para o outro lado e dar de cara agora com os Dunkel, que são aqueles peixes com armadura na boca, sabe? Aqueles fortões, e eles são bem grandes, o problema é que a gente ainda está pequeno, aqui na fase inicial, somos receifilhotes, mas vamos setar a sorte, tomara que a gente consiga. Vamos lá atravessar aqui, até vou ir por baixo da água, o problema é que eles também podem utilizar aqui a água ao favor deles, porque eles são peixitos, então a gente não é bem um peixe, é só um semi, olha lá um ó, já estou vendo dois na verdade, três, ii rapaz, vamos acelerar, bora nada, 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 olha eles ali ó, ai ai ai, já estou vendo o rosinha ali véi, ii rapaz, vamos rápido, vamos rápido que a gente tem chance, o bom é que eles estão longe pelo visto, aí, atravessando, perfeito, beleza, conseguimos, aí, beleza, conseguimos chegar aqui, passamos sem dificuldade, eu achei que ia ser um problemão, mas não, está suave, agora a gente vai ter que ficar cuidando dos predadores apenas, como tiranossauro rex, giganotossauro entre outras criaturas, beryonics também, olha lá ó, olha lá ó, não consegui me pegar né, isso aí, fica nadando à toa agora, procurando alimento para sempre, porque eu não vou acertar o alimento cara, é, conseguimos passar aqui de boa, vamos lá aumentar nossos pontitos, falta pouco até para a gente crescer, então está suave, vamos embora, vamos explorar essa ilha agora, que a gente está livre, estamos livres dos peixes, os peixes carnívoros no caso, olha só o que eu consegui localizar aqui, um filhote de maiasauro sozinho, ah, vou pegar, vou pegar, está pertinho, já era, ah, vai ter que ser tu, lamento velho, lamento, mas, eu tenho que me alimentar, aí ó, peguei, mais uma mordida, mais uma, nossa, ele está tentando fugir de qualquer jeito, ó, aí está mordendo, eu acho que vai galera, eu acho que vai, aí, beleza, já dei uma ferida nele, opa, está me dando cabeçada, opa, aqui ó, dando cabeçada, eita nossa, tirou muita vida, nossa, vamos morder, cai cara, cai, está ferido já, está ferido, está dando um grito velho, deve estar chamando a família, vamos ver, volta aqui, não, está suave velho, está suave, não tem nada, ah, vai cair filhotinho, vai cair, eu tenho que cuidar, porque ele não é fraco velho, ele não é fraco, vocês viram a vida que ele me tirou, aí, caiu, beleza, aí, finalmente, e olha, me deixou com sugramento ainda, vamos comer, vamos comer, porque eu estou precisando, aí, se alimentar, vamos pegar essa carcaça e levar embora, aí, vamos procurar um lago agora para a gente, caraca galera, na moral aqui ó, agora chegou outro maiasauro, em outro local, que eu estava, ah, vou ter que morder maia, vou ter que morder, sai daqui, vamos dar uma mordida nele, vamos fazer ele sair, acho que ele vai sair galera, vai correr, como ousa atacar a gente, já estou com três sacramentos, de novo velho, ele tinha me recuperado, e agora que eu cheguei nesse laguinho, chegou o maia correndo, loucaço, e começou a ir atrás de mim, já me deu uma pancada, e mesmo assim não desistiu, eu acho que agora vai galera, agora vai, o bom é que ele nem dando, está me dando direito, aí ó, caiu, toma essa, ninguém mandou me atacar, beleza, e galera, eu consegui chegar aqui nesse laguinho, infelizmente tive que lutar meio que territorialmente, e essa não, na moral, um tiranossauro rex, cara, isso vai ser um problema se ele me ver, porque ele vai querer vir para cima, e você já sabe o que acontece, vou me alimentar aqui agora, eu que já estou bem cansado, vou comer essa carcaça primeiro, aí depois eu como a outra carcaça ali, que eu já estava carregando, outro tiranossauro rex, eu falei galera, é uma galera de tiranossauro rex aqui, impressionante, se tirar anossauro rex para tudo quanto é lado, pro criação aqui de tiranossauro rex é insana, vamos se alimentar enquanto isso, muito bom, a gente fica comendo né, e já acabou, também né, eu fiquei carregando isso aqui, o bom é que eu me curei, consegui localizar o laguinho rapidamente, que é muito bom, o que já deu para né, saciar a nossa sede, pelo menos um pouco, foi quando eu tomei a cabeçada do nosso querido maiasauro, agora começou a chover insinamente, estou ficando surdo, e eu vou ter que me proteger, vamos para baixo daquela árvore ali então, vamos embora. Perfeito, a chuva aqui já passou, e a gente também já está 100% em relação ao sangramento, que já se curou também, olha só que maravilha, vamos entrar na água agora, e capturar alguns peixinhos que eu vi que tem aqui, olha, que isso véi, tem um lago dentro de outro lago, olha só, cara que insano, nossa insano véi, um lago dentro de outro lago, coisas sobrenaturais acontecendo aqui, tem até um maia ali ó, que eu estou vendo, mas beleza, vamos ver, aqui não tem nada, acho que não tem nada, tem alguns peixinhos pequenos, mas pouca relevância para a gente, vamos embora, vamos sair pelo ladinho aqui ó, olha aí, olha que louco galera, aqui tem um ó, vamos ver, volta, 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 aí vou pegar, vou pegar, toma, mordi, ah vem, vem peixinho, vem, está mordendo aqui por cima, mas está difícil galera, está difícil, não está deixando, tá, infelizmente eu vou ter que sair daqui, dessa parte da água, que eu não entendi, tudo bem galera, faz parte né, faz parte, opa, nossa, tomei um jump aqui, monstruoso, deixa eu ver, cadê, ó, foi ali para baixo, mas ele vai subir de novo, nem adianta, tá, está difícil de capturar aquele ali, como está difícil, eu não vou nem tentar pegar, de repente eu capturo esse Maia aí, mas vai ser difícil muito tirar ele da água, acho que nem vale a pena, ele está indo embora agora, vou deixar, não foi tão audacioso quanto o outro, então a gente vai deixar ele de boa, o outro que veio para cima né, me agredi, mas está suave agora, vamos vazar, estou vendo umas carcassinhas ali, de repente eu como ela e depois eu me preocupo com tentar pescar alguma coisa, acho que vai ser assim mesmo, depois a gente se preocupa, vamos tomar uma água também, que a gente está precisando agora, e já era, aí, aqui ó, vamos tomar uma aguinha, maravilha, agora que eu estou vendo aqui, a gente está poderosíssimo, nós estamos quase chegando na fase segunda aqui, para ficar mais adulto ainda, ou seja, na fase sub-adulta, estamos com 67 pontos, mas precisamos de 100, para poder pegar aqui a força, para a gente ficar mais poderoso ainda, do que já estamos, vou pegar minha carcassinha aqui ó, vamos lá, peguei na boca, beleza, vamos levar para outro local, se eu não me engano, para aqui onde eu estou indo, é os tiranossauros rex, mas eu acho que eles foram embora, então está mais suave agora, menos mal né, porque os tiranossauros rex podem querer eliminar a gente, a qualquer momento, mas eles foram embora, então está suave, aí, agora é meu, tudo meu aqui ó, podemos capturar quantos dinossauros quisermos, ainda tem o maia saura ali no laguinho, pode deixar o maia saura ali, ó, a carcaça aqui já acabou, e olha lá ó, olha lá, o que é aquilo lá, tiranossauros rex galera, se virou já também, está vindo para cá, não voltou, está indeciso, está indeciso, mas tem uma carcassinha ali do lado que eu estou enxergando ó, ok, 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 o maia ainda está ali, não vai dar para pegar ele, porque senão ele vai afundar, e vai ser difícil, ó, tem outra carcassinha aqui ó, olha que maravilhoso cara, muito bom com uma carcassinha aqui para a gente, mais uma que eu já estou esfomeado ali, então a gente tem que comer, pronto, se alimentar aqui o máximo possível, pode vir qualquer carcaça que eu vou comer tudo, agora eu estou morrendo de fome e quero comer, é galera, se estava difícil lutar contra um tiranossauros rex, agora tem dois, não só agora, para falar a verdade, porque antes tinha dois, mas porque chegou outro tiranossauros rex, caraca, outro véi, sério, os caras, e nem estão lutando entre si ó, parece que o cara aceitou ali a presença do segundo tiranossauros rex, o nômade que veio agora, ai, ai, ai galera, ai, 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 mas pode ser que eles lutem, não sei, porque ele derrotou ali o tiranossauros rex né, porque bem antes tinha dois e agora tem um terceiro, pode ser que ele lute. Eu não entendi o que ele falou. Eu estou chegando aqui porque é o único local onde tem carcaça e eu estou precisando me alimentar de novo, olha lá, eu estou indo embora, podem ir, fique tranquilo, tiranossauros rex, deixa para mim aqui ó, deixa que eu cuido das comidas, nem precisa se preocupar, ó, eu pego aqui ó, e vou embora, ui, está vindo para cá ó, ia para, será que ele me viu? Espero que não, se ele me viu, eu largo aqui e saio correndo, é assim mesmo, não, não viu não, beleza, tá, vamos indo aqui rastejando, bem de boa, na manhãzinha, só preciso deixar ao lado aqui do laguinho e já era, porque daí qualquer coisa eu entro no lago, sim, ah galera, eu estou pequeno ainda, não dá para lutar, está com medo? Olha a loujura dos tiranossauros rex, consegui fazer com que eles fossem embora, muito bom, não precisamos lutar mais, perfeito, vamos voltar então para o nosso lago, que agora é nosso de fato, e bom pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado, se divertido, só temos o Maia agora, o outro Maia, está chegando, manda é Maia, é praia dos Maia aqui, então a gente vai ficando por aqui com eles, muito bom, posso caçá-los de repente, não sei, vamos ver, vou ficar aqui no meu laguito, eu que já estou agora, praticamente super crescido, vou pegar aquele Maia, só vou dar uma mordida nele, só para ele ficar ligado, e opa, vai chover de novo, não acredito, é, então é com essa chuva, que a gente vai ficando por aqui, e o Maia nadando desesperado ali, coitado, mas bom, então é isso, valeu, até mais, e tchau, fui! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri